Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência! Ou morte! Salve, galerinha misteriosa do YouTube. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que estou aqui para mais um papo muito sinistro e assombrado. Sou Bruno Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Logo de cara já quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão nos ajudando, deixando aqui o seu comentário, compartilhando o nosso conteúdo, porque isso, pessoal, nos ajuda muito. Se cada um de vocês compartilhar um vídeo com pelo menos um amigo, isso nos ajuda imensamente e eu conto com todos. Obrigado! A história de hoje vai falar sobre alguns fantasmas que fizeram total diferença em nossas vidas, na minha vida e na sua vida, que está agora me assistindo. Pessoal, vocês devem estar me perguntando agora, né, Bruna, por que esses fantasmas mudaram a minha vida? Porque esses fantasmas, né, que na verdade são espíritos, isso para quem acredita, tá, pessoal? Quem não acredita também nós respeitamos, é claro. Mas um desses espíritos um dia esteve encarnado e ele disse a seguinte frase, independência ou morte? E isso fez total diferença para quem mora aqui no Brasil e nós vamos falar hoje justamente sobre os fantasmas do Império do Brasil e é claro que Dom Pedro I faz parte dessa história, porém, a figura mais evidenciada aqui nessa história sobrenatural é a esposa dele, a primeira esposa, a Imperatriz Leopoldina, e também a sua principal amante, a Marquesa de Santos. É uma história muito interessante, tá, vocês também vão conhecer um pouco de história, não aquela que é contada nas escolas e eu espero que vocês gostem. Pessoal, deixo aqui também um recadinho para quem gosta de castelos. Eu convido vocês a conhecer o nosso outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo, por lá a gente também coloca vídeos que saem aqui do Mistérios do Tempo, mas também tem outros vídeos referentes a monumentos históricos do mundo todo, para quem curte, corre lá que tá bem legal. Também peço que se vocês quiserem saber quando sai vídeo novo aqui do canal Mistérios do Tempo, por favor, nos sigam também pelo Facebook, está lá Mistérios do Tempo oficial por lá, pessoal, a gente sempre avisa quando sai vídeo novo. Também peço que vocês confiram aqui as notificações, confere se realmente elas estão ativadas, porque nem sempre o YouTube acaba então entregando essas novidades para vocês. Agora chega de delongas e vamos logo para essa história histórica e sobrenatural. Vlad, solta a vinheta! Bom, para vocês entenderem a fundo os fatos sobrenaturais que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, será preciso falar um pouco sobre a nossa história e uma grande parte dela não foi mostrada na escola. Então, assim, pessoal, tudo tem início quando a família real de Portugal, que se torna a família imperial do Brasil, acaba chegando aqui no nosso país. Dom Pedro I nasceu no dia 12 de outubro de 1798 em Queluz, distrito de Lisboa, em Portugal. Ele era filho de Dom João VI, rei de Portugal, e de Carlota Joaquina da Espanha. Um detalhe muito curioso que eu descobri a respeito da Carlota Joaquina é que quando ela se casou com o Dom João VI, ela tinha apenas 10 anos, gente, 10 anos de idade. E foi preciso, então, que ele esperasse ela completar 14 anos para que eles, então, pudessem realmente consumar o seu casamento. E eles tiveram, então, nove filhos e um deles foi Dom Pedro I. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João Carlos, Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, e também era chamado de Pedro I do Brasil. Em 1808, então, quando Dom Pedro I tinha apenas 9 anos, a família real chega ao Rio de Janeiro e acaba se hospedando, né, fixando residência na Quinta da Boa Vista. Esse lugar, pessoal, é considerado um dos locais mais assombrados, principalmente pelo espírito da Imperatriz Leopoldina, né, hoje também ele é o Museu Nacional, a gente já vai falar sobre esse local, tá, e é uma história que é bem interessante. Eu confesso que fiquei muito surpresa, porque eu não sabia que esse lugar era tão assombrado. Dom Pedro I e a sua família, eles vêm para o Brasil, principalmente por causa, né, das guerras napoleônicas que atingiram também Portugal, isso no ano de 1807. Em 1817, então, com apenas 19 anos, Dom Pedro I se casa com Maria Leopoldina Josefa Carolina de Hasburgo. Ela era arquiduquesa da Áustria, né, que estava com 18 anos, eles tinham apenas um ano de diferença um com o outro, e ela era filha do Imperador Francisco I da Áustria e da princesa Maria Tereza de Nápoles e Sicília. Dom Pedro I, então, se casa com a Imperatriz Leopoldina, eles ficaram casados durante nove anos e tiveram seis filhos. Em 1820, então, Dom João VI, que era o pai de Dom Pedro I, ele precisa voltar urgentemente para Portugal, e ele acaba, então, nomeando o seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Só que, algum tempo depois, o Dom João VI, ele escreve uma carta pedindo para que o Dom Pedro, então, retornasse para Portugal, junto com a sua família, e o Brasil, então, iria continuar sendo uma colônia de Portugal. Só que o Dom Pedro não aceitou muito bem aquela situação. Na verdade, aí também entra a história que a Imperatriz Leopoldina teria sido, na verdade, né, a grande mestre estrategista por trás da independência do Brasil, porque muitas fontes apontam que ela tinha, sim, uma mente muito estratégica e ela queria, sim, fixar residência no Brasil, que ela apoiava bastante o povo brasileiro, principalmente, ali, os negros. Ela era muito querida por eles. Então, segundo a história conta, o Dom Pedro, sim, proclamou a independência. Foi ele que disse, né, independência ou morte, porém, foi ela que realmente teria mexido ali os pauzinhos. Então, ela não queria sair do Brasil. Sendo assim, o Dom Pedro escreve uma carta para o pai dele, o Dom João VI, dizendo que ele não iria voltar para Portugal. No dia 9 de janeiro de 1822, uma frase dita por Dom Pedro acabou, né, sendo lembrada até hoje, e ela tem uma data especial, que é o dia do fico. Ele acabou, então, dizendo a famosa frase, Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E ele realmente ficou. Dom Pedro acabou declarando a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, e outorgou, então, a primeira Constituição de 1824. Dom Pedro I se tornou o primeiro imperador do Brasil e governou no período de 1822 a 1831, quando abdicou o trono para seu próprio filho, Dom Pedro II, que tinha somente cinco anos nessa época, então, ele não poderia sumir porque ele era uma criança, então, o país acabou ficando na República, acabou ficando nas mãos de regentes. Quando Dom Pedro II completou 15 anos, ele acabou, então, sendo coroado imperador do Brasil, ele foi o último imperador do nosso país. Dom Pedro II morreu na França aos 66 anos de idade, no dia 5 de dezembro de 1891, por causa de uma grave pneumonia. O período imperial teve fim em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República do Brasil. Então, ali se encerrou, realmente, o império aqui no Brasil, e acabou, então, sendo uma república, né? Não tinha mais, ali, no caso, o governo de um imperador. Dom Pedro I estava viajando para a província de Cisplatina, que hoje corresponde ao território que é o Uruguai. Naquela época, também estava tendo algum tipo de revolta, algum tipo de guerra por lá. Ele estava reunindo, ali, vários navios, né, para entrar em ação também. Não vou me aprofundar muito nessa parte, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e também bastante histórico, não é o foco, realmente, de hoje. Mas eu preciso que vocês entendam essa parte da nossa história, porque senão, lá na frente, tudo que eu vou contar para vocês, que envolve o sobrenatural, vai ficar muito vago. Então, é preciso que eu faça esse resumão aqui para vocês. O Dom Pedro, então, ele estava viajando. Ele foi, então, para a região, ali, para a província de Cisplatina. Só que ele já foi com o coração, literalmente, na mão, porque a Imperatriz Leopoldina, ela estava grávida, não estava bem de saúde. Os médicos já estavam muito preocupados. Ele, inclusive, já tinha adiado essa viagem, porque ele estava, realmente, esperando que ela melhorasse. Então, acabou passando ali uns dois, três dias. Ela teve uma leve melhora, falou que sim, que era para ele ir, porque ela dava bastante apoio para o marido nesse sentido, tá? Ela não queria que ele ficasse ali somente ao redor dela. Ela realmente queria que ele fizesse o seu papel de imperador. Ele acabou indo, só que o que aconteceu, gente? No dia 11 de dezembro de 1826, infelizmente, né, a Dona Leopoldina, como era bastante conhecida, ela já estava grávida de três meses. Ela acabou falecendo e essa carta chegou para ele, então, no meio do caminho. E, segundo pessoas que estavam acompanhando o imperador, disseram que ele ficou muito triste, ficou, realmente, bastante abalado, porque ele era um homem bastante infiel à esposa. A gente já vai chegar nesse período aí, também, da história. Ele, sim, traía ela com algumas mulheres, com uma mulher específica, que foi, na verdade, taxada como uma das grandes culpadas pela depressão da imperatriz, porque, quando ela ficou doente, pessoal, ela também já estava com uma depressão muito grande, porque ela não aceitava mais as traições do Dom Pedro I, mas, principalmente, com a Marquesa de Santos, que era a sua principal rival, não era uma amante qualquer. Realmente, essa mulher acabou mexendo bastante com a vida desse casal imperial, e vocês já vão entender por que essa mulher foi tão importante nessa história. Mas, enfim, o que aconteceu? Os médicos já estavam ali bastante preocupados, o imperador sabia disso, mas acabou indo viajar até a pedido dela. Porém, ela acabou perdendo o bebê três dias antes dela morrer. Então, ela morreu no dia 11, e no dia 8, ela acabou perdendo esse bebê. Então, quando ela acabou tendo esse aborto espontâneo, os médicos até ficaram um pouco aliviados, porque nenhum médico sabia exatamente o que ela tinha, além da grande depressão, mas ela era uma pessoa naturalmente muito branca de pele. Só que os lábios dela eram considerados muito brancos, talvez até ela tivesse algum tipo de anemia também, e ela estava sempre muito pálida, com bastante fraqueza. Só que os médicos acreditavam que o problema da imperatriz fossem algum problema, na verdade, no feto. Então, como ela acabou expulsando esse bebê de forma natural, eles acharam que ela iria melhorar, porém, eles estavam totalmente enganados. Ela acabou piorando a saúde dela, até porque a depressão dela ficou ainda pior, porque ela realmente era uma boa mãe, mesmo sabendo que já seria a sétima gravidez dela, já era um pouco mais complicado. Na última gravidez, ela já não tinha passado muito bem, porém, ela estava feliz com o nascimento daquele filho, e ela acabou ficando muito triste. Então, o que aconteceu? Quando ela expulsou esse feto, ele foi rapidamente embalsamado, para que, quando o imperador retornasse de viagem, essa criança, no caso, esse feto, fosse apresentado para o pai, e também foi visto que era um menino, que era um menino que eles iriam ter, infelizmente, ela acabou perdendo. A imperatriz, ela faleceu, gente, muito nova, com apenas 29 anos de idade, no Palácio São Cristóvão, que também é um museu nacional. Com a morte dela, a casa da Marquesa de Santos, que era Domitila de Castro, acabou sendo apedrejada. Essa mulher foi praticamente, linchada em praça pública. Se tivesse saído na rua, teria sido, ela não saiu por recomendação, já dos cuidadores, dos guardas que faziam a sua proteção, a pedido de Dom Pedro, porque ela estava realmente sendo ameaçada de morte. Se ela saísse na rua, ela provavelmente iria acabar sofrendo algum tipo de agressão, porque as pessoas gostavam muito da Leopoldina, e acabaram culpando bastante a Marquesa, pelo estado de saúde dela, porque o Dom Pedro, nessa época, gente, ele já não escondia, essa relação que ele tinha com a Marquesa de Santos, ele colocou ela dentro da casa dele, para servir de dama real, de companhia para a Imperatriz, eu acredito que no começo disso tudo, a Imperatriz não sabia que ela era amante dele, só que com o passar do tempo, as coisas foram ficando muito escancaradas, então foi por isso que as pessoas acreditaram que essa situação, sim, tinha sido agravada por causa, né, dessa paixão avassaladora, que o Dom Pedro tinha pela Domitila de Castro, ao ponto de colocá-la na mesma casa da família dele, então foi um escândalo na época, isso foi muito comentado, e a Imperatriz realmente não estava contente com isso. E aí que entram algumas histórias, né, alguns rumores a respeito da morte dela, porque a morte da Imperatriz até hoje, ela é cheia de teorias, ninguém sabe na verdade o que ela tinha, por que ela perdeu o bebê, mas acredita-se que ela tinha uma grande infecção, que acabou se tornando generalizada. Na própria gravidez dela, ela acabou tendo muitos exames de toque, porque a última gravidez já não tinha sido muito boa, tinha sido bem complicada, era uma gravidez de risco sim, tanto para ela quanto para o bebê, por questões até mesmo de higiene, que a gente não sabe como é que os médicos lidavam naquela época, nada era tão bem esterilizado quanto hoje. Então, algumas, né, algumas pessoas colocam ali que talvez essa infecção tenha sido adquirida pelos próprios exames de toque de útero, que ela teria recebido em excesso, e talvez de uma forma ali não muito higienizada, mas a gente nunca vai saber realmente por que que ela morreu. Só que algumas pessoas, né, que na verdade são consideradas ali pessoas que trabalham com a teoria da conspiração, colocaram na época que o Dom Pedro teria agredido a Leopoldina diretamente na barriga, que ele teria tido uma grave discussão com ela, porque ela teria se recusado a participar de um evento, tá, público, onde a Domitila de Castro também estava presente, e isso parece que realmente aconteceu, ela não foi, e o Dom Pedro ficou muito chateado, porém outras pessoas mais próximas do casal falaram que na verdade eles nunca tiveram uma briga muito grave. Então, algumas pessoas falaram que ele teria empurrado ela da escada, que ela teria caído, teria perdido o bebê, teria morrido por causa desse tombo, só que o Dom Pedro não estava nem na cidade, próximo do, né, do dia que ela perdeu o bebê, porque ele já estava viajando há mais ou menos ali 12, 15 dias, quando ela acabou perdendo o bebê. Mais tarde, em uma exumação feita nos ossos da Imperatriz, foi comprovado, através de uma tomografia, que ela não tinha nenhum tipo de fratura, então, se ela teve realmente essa queda, não foi provavelmente a causa, né, da morte dela e nem do bebê, porque as pessoas falaram que, inclusive, ela teria quebrado o tornozelo nessa queda da escada, né, que para alguns historiadores isso nunca aconteceu, e os ossos realmente provaram que ela não tinha fratura nenhuma no momento da sua morte. Essa exumação feita nos ossos da Imperatriz Leopoldina, na verdade, não foram feitos somente nos ossos dela, mas sim também nas ossadas do Dom Pedro I e também da segunda esposa dele, que a gente já vai conversar sobre ela, porque depois que a Leopoldina morreu, ele acabou se casando, então, com uma outra mulher, que não foi a Domitila de Castro. Essa exumação feita nesses três, né, nesses três esqueletos aconteceu entre março e agosto de 2012 para o trabalho de mestrado da arqueóloga e historiadora Valdirene Ambiel, mas, pelo que eu entendi, essa pesquisa só foi concluída no ano de 2018. A Valdirene Ambiel disse o seguinte, referente às análises feitas nos ossos da Imperatriz Leopoldina, O que temos condições de dizer hoje é do que a Imperatriz não morreu. Se houve mesmo uma briga por causa da traição de Dom Pedro I, ela não tem a ver com a morte de Dona Leopoldina. Ela teve uma infecção grave, mas não sabemos ainda qual é essa doença. A tomografia não mostrou fratura no fêmur ou em outro osso, descartando a lenda da queda de uma escada ou do acidente provocado por Dom Pedro I. Pelos exames, vimos que a causa pode ser uma grave infecção que ela teve por três semanas. Então, assim, gente, com a morte da Leopoldina, da Imperatriz Leopoldina, o Dom Pedro ficou realmente muito sentido e, segundo algumas pessoas muito próximas a ele, ele também ficou com um grande remorso, porque o peso na consciência acabou acontecendo, porque, apesar dele ter, sim, inúmeras mulheres, né, uma em especial, que era a Marquesa de Santos, mas ele tinha um grande carinho pela esposa dele e, na verdade, ela era o porto seguro dele. Isso muitas pessoas afirmam. Então, quando ela morreu, ele acabou ficando ali um pouco perdido, né, o que é que eu faço da minha vida agora com alguns filhos pequenos ainda pra cuidar. A Marquesa de Santos, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela, vamos só ir por partes aqui pra não ficar muito confusa a história, tá, porque tem algumas passagens, né, do tempo que eu precisei fazer, que, no caso, foi desumação dos ossos, mas agora a gente voltou, então, na morte da Imperatriz Leopoldina. Então, a Marquesa de Santos e o Dom Pedro I, gente, a Marquesa também é considerada um dos grandes fantasmas, tá, uma das que são mais vistas, né, no caso, ela e a Imperatriz Leopoldina são as mais vistas, as mais comentadas nessa história. A gente já vai chegar lá. Então, o que que aconteceu? Ele ficou sete anos com essa mulher, ele teve cinco filhos com ela, que são considerados filhos ilegítimos, porque não foram, né, nascidos dentro de um casamento formal, que pra mim, minha opinião, filho é filho, não importa. Se é por parte de mãe, se é por parte de pai, são filhos, tanto é que o Dom Pedro II, mais tarde, acabou reconhecendo, né, as irmãs que ele acabou tendo, então, por parte de pai, com a Domitila de Castro. Porque, o que que acontece? Ela teve cinco filhos com o Dom Pedro, porém, somente duas meninas acabaram sobrevivendo até a idade adulta. Os demais acabaram morrendo na infância. Porém, mesmo ele estando com ela, tendo ficado com ela durante sete anos, ele não foi aconselhado a assumir, então, o novo casamento com a Domitila. Por quê? A Domitila só se tornou Marquesa de Santos, porque ele deu esse título pra ela, na verdade, o primeiro título que ela teve foi Viscondessa de Santos. Depois, então, ela acabou se tornando Marquesa, ele deu muitas joias pra essa mulher, deu muitos imóveis pra ela também, ele fazia exatamente tudo o que ela queria. Dizem que ela exercia sobre ele um poder muito grande. A Domitila de Castro, na verdade, eu não vou me aprofundar muito nela nesse vídeo, porque a história dela, dá pra fazer um vídeo inteiro somente contando a história dela, que eu, particularmente, achei muito interessante. Ela é considerada por algumas pessoas como prostituta de Dom Pedro, mas ela não foi nada disso, que ela fez não foi certo, que ele fez não foi certo, mas ela também teve uma vida bastante sofrida, tinha sido casada, né, ela se casou com apenas 15 anos com outro homem que acabava batendo muito nela, causando nela vários ferimentos, inclusive a faca, ela quase morreu nas mãos desse primeiro marido dela. Ela teve três filhos com esse homem também, que ela lutou pra conseguir a guarda, então eu também vejo ela como uma mulher de muita coragem, mas é claro que acabou atrapalhando bastante a vida de Dom Pedro, mas enfim. O Dom Pedro, então, foi aconselhado a se afastar da Domitila de Castro, e isso não seria muito fácil, porque ela também era muito apaixonada por ele, porém ela se sentiu bastante ofendida, mas o que que ela fez? Então, já que você não quer ficar comigo, eu vou acabar, ó, passando a mão em muito mais do que realmente eu já tenho, e ele realmente deu uma grande quantia de dinheiro pra ela, deu alguns imóveis pra ela, inclusive o Solar da Marquesa, que fica em São Paulo, que hoje faz parte do Museu da Cidade, a gente também já vai falar um pouquinho sobre esse local, que é onde ela costuma aparecer mais. Então, o que que aconteceu? O Dom Pedro acabou se afastando da Domitila e ele precisava encontrar uma mulher rica, influente, talvez até uma princesa, uma condessa, alguém que tivesse um título de nobreza não dado por ele, que era o caso da Domitila de Castro, então ele acabou conseguindo um bom partido, por quê? Não era tão fácil assim, pro Dom Pedro, nessa época, conseguir uma nova esposa, por quê? Tinham outros imperadores, muito mais ricos do que ele, ele já era uma pessoa extremamente rica, porém, tinham outros reis, outros imperadores, príncipes, então, que tinham um pouco mais de dinheiro do que o imperador, e ele também tinha duas outras situações que às vezes não eram muito bem vistas, né, para uma nova esposa, que era a criação dos filhos dele com outra mulher, que ele ainda tinha filhos pequenos, como a Leopoldina, e ele também, gente, tinha uma fama de ser muito galinha, então, a mulherada da época também não gostava muito disso, sabe, de ter que se casar com um homem que provavelmente iria traí-las, né, então, isso também foi uma pedrinha no sapato de Dom Pedro, mas ele acabou se dando muito bem, porque ele acabou se casando com uma outra mulher, uma linda princesa da Baviera, chamada Amélia Augusta Eugênia Napoleona de Leutchenberg, e essa mulher, apesar de ter convivido pouquíssimo tempo com os filhos do Dom Pedro I, ela acabou se apegando muito, principalmente no Dom Pedro II, na madrugada do dia 7 de abril de 1831, antes dela partir com Dom Pedro I de volta para a Europa, ela já estava grávida dele com apenas 19 anos, tá, que ela era mais nova do que ele, ela deixou uma carta emocionada ao futuro imperador Dom Pedro II, na qual ela falou o seguinte, eu achei até muito bonita a frase que ela escreveu para ele, se eu fosse tua verdadeira mãe, se meu ventre ter tivesse concebido, nenhuma força te arrancaria dos meus braços, eu confesso, eu fiquei até bem emocionada quando eu li isso, porque envolve uma criança que tinha acabado de perder, né, a mãe, e o pai também estava voltando para Portugal por uma série de problemas políticos e econômicos deixados aqui no Brasil, ele acabou abdicando, então o trono para o seu próprio filho, que tinha apenas 5 anos de idade, acabou sendo criado ali praticamente pelos seus regentes. A Amélia, ela era uma pessoa considerada muito bonita, né, no caso, a nova imperatriz consorte, ela era muito bonita mesmo, tanto por dentro, quanto por fora, ela teve uma única filha com Dom Pedro, chamada Maria Amélia, e essa menina, né, também era conhecida como a Princesa Flor, só que essa menina teve uma tragédia, na verdade, né, na vida dela, ela acabou morrendo muito jovem, com apenas 21 anos, por uma grave escarlatina, quando essa princesa morreu, a Dona Amélia realmente perdeu todo o sentido da sua vida, teve outros pretendentes, né, muito bem abastados, que queriam se casar com ela, mas ela nunca mais se casou, ela viveu, né, para a filha, porque o Dom Pedro, nessa época da morte da Princesa Flor, ele também já tinha morrido, no caso, a Dona Amélia, ela já era viúva. O Dom Pedro, ele morreu em Portugal, no dia 24 de setembro de 1834, aos 36 anos de idade, três anos após, abdicar do trono, do Brasil, para o seu próprio filho, então, a Princesa Amélia, ela tinha cerca de três anos, mas dizem que ela realmente, era a menina dos olhos dele, uma filha muito amada, que ele conseguiu, sim, se despedir dela, e que ele gostava muito dos filhos, de todos os filhos, inclusive, os filhos que ele teve, com a Marquesa de Santos, dizem que ele era um ótimo pai. Há algumas teorias sobre a morte de Dom Pedro I, muitas teorias ali apontam, que como ele era muito mulherengo, muito galinha, andava com todas as mulheres que ele queria, ele acabava, então, tendo algumas doenças, sexualmente transmissíveis, que naquela época, praticamente, não tinham tratamento muito eficaz, e uma dessas doenças, teria sido a sífilis, porém, isso nunca foi comprovado, 100%, então, nos livros históricos, é apontado, que na verdade, ele morreu de uma grave tuberculose. Uma situação envolvendo, pessoal, a exumação que foi feita, nos três, né, nos três esqueletos, eu não contei pra vocês, mas a dona Amélia, que era a última esposa de Dom Pedro, quando a tampa do caixão dela, foi levantada, para fazer a exumação, os historiadores, ficaram muito surpresos, porque, ela teve o último, o caixão dela, foi o último a ser aberto, o de Dom Pedro, e o da dona Leopoldina, estavam ali, somente na ossada, tinha algumas medalhas, ali também, que foram enterradas, no caixão de Dom Pedro, né, junto com ele, tinha alguns restos, de tecido, também, cabelo, que também foi encontrado, joias, que hoje estão, né, no Museu Nacional, só que, no caso da dona Amélia, foi muito surpreso, pra todo mundo, todo mundo ficou muito surpreso, porque ela estava, totalmente, gente, mumificada, então, assim, até eu vou deixar a foto, aqui pra vocês, vocês podem perceber, a pele dela, está bem enegrecida, só que, os órgãos internos, dessa mulher, estavam todos, todos, conservados, como se ela ainda estivesse viva, principalmente, o útero, o globo ocular dela, estava totalmente, intacto, dando pra perceber, né, os lindos olhos azuis, que ela tinha, cabelo, unhas, o brilho da pele, apesar dela já estar enegrecida, ela era uma mulher, muito branca, mas ela acabou ficando assim, com a ação do tempo, os dentes dela, estavam muito conservados, brancos, realmente, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, e os historiadores, eles não sabem por que, que aquilo ali aconteceu, talvez, porque realmente não passou, não teve nenhuma entrada diária, eu não sei se o caixão deles era de chumbo, mas provavelmente deveria ser, só que o caixão dos outros dois, né, do imperador e da imperatriz Leopoldina, não estavam conservados, e o dela estava, então, ninguém soube explicar, porque aquilo ali aconteceu, mas um desses historiadores, falou que ela tinha, uma espécie de incisão, no pescoço dela, e que ali dentro, tinha sido encontrado, ervas aromáticas, então, talvez, por algum, né, não sei, algum milagre, ele tenha acontecido, que essas ervas, tenham ajudado na conservação, mas outros especialistas, né, legistas, que participaram, falaram que isso, é pouco provável, então, muitas pessoas também, colocam, né, sobre ela, uma possível santificação, porque era uma mulher muito bondosa, também, então, fica aí a múmia, né, da imperatriz Amélia, realmente, hoje, é um grande mistério do tempo, os restos mortais, tanto do imperador, quanto das suas duas esposas, estão hoje, né, alojados na cripta imperial, localizada em São Paulo, na verdade, o Dom Pedro, primeiramente, ele tinha sido enterrado em Portugal, só que ele acabou vindo, o corpo dele foi translado pra cá, para o Brasil, só que o coração dele, acabou ficando em Portugal, e isso teria sido feito um pedido, né, ele teria feito um pedido, diretamente para a dona Amélia, que foi a sua última esposa, dizendo que o coração, ele queria que ficasse em Portugal, mas que o corpo dele, então, era pra ser enterrado no Brasil, que era, então, a segunda casa dele. A Marquesa de Santos, pessoal, ela não fez parte, né, assim, digamos, diretamente da família real, mas, indiretamente, sim, porque ela também teve filhos, com o Dom Pedro I, que era imperador do Brasil, então, de certa forma, ela está ligada à família, né, imperial do Brasil, e é por isso que ela faz parte, dessas histórias, também, sobrenaturais. Depois, então, que o Dom Pedro, acabou se separando, da Domitila, para casar com a dona Amélia, ela também não ficou sozinha, há muito tempo, não, ela teve um segundo esposo, né, um terceiro esposo, e que ficou com ela, ali, até o final. O nome dele, gente, era Rafael Tobias de Aguiar, ele foi o décimo primeiro presidente, da província de São Paulo, e com ele, ela também teve seis filhos, a Marquesa viveu até a margem dos seus 70 anos, falecendo no dia 3 de novembro de 1867. O marido dela, o Tobias, ele era um brigadeiro, né, ele era um militar, e ele acabou morando com ela no solar da Marquesa, que fica lá em São Paulo, ele viveu lá com ela durante 26 anos, e essa casa tinha sido também um dos muitos presentes que Dom Pedro teria dado para ela. Muitas pessoas que passam na frente do solar, dizem que vem até hoje o espírito da Marquesa, mas principalmente do marido dela, do Tobias, e isso, gente, é relatado, assim, de uma forma que eu fiquei bastante surpresa, eu já vou contar para vocês, mas eu peço, né, que se vocês estiverem gostando aqui do vídeo, deixem seu like, deixem sua inscrição, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. As aparições costumam ser tão reais nesse solar, pessoal, que assim, ali hoje, ele abriga o Museu da Cidade de São Paulo, algumas exposições, algumas mostras são feitas ali também, então, esses eventos reúnem bastante pessoas, e essas pessoas acabam, muitas vezes, deixando relatos ali, mandando e-mail, em épocas mais antigas, deixando cartas, falando diretamente com a administração do evento, e isso acontece até hoje, então, algumas pessoas, até mesmo, gente, pessoas de mais idade, acabam ali deixando um agradecimento, por escrito, dizendo que adoraram a contratação de atores, para que pudessem encenar a Marquesa de Santos, e também o Tobias, que era o marido dela, e as pessoas falam, gente, que assim, nossa, foi muito legal tudo o que vocês fizeram, porque eles são idênticos, eles são idênticos, as pessoas do quadro, porque também nessa casa, onde era a casa da Marquesa, tem o retrato ali, os quadros, as pinturas, mostrando o rosto dela, mostrando o rosto do Tobias, então, as pessoas os reconhecem, até mesmo usando as mesmas roupas, então, a administração fala, eu vi isso em várias fontes, dizendo que eles recebem, até hoje, agradecimentos ali, pela iniciativa, e como que eles encontraram, pessoas tão parecidas, com a Marquesa, e com o Tobias, então, teve um relato, até bem interessante, de uma senhora, ela já era uma senhora de idade, ela disse que gostou muito, do ator que fez o Tobias, porém, ela se sentiu muito mal, na presença dele, por quê? Ela disse que, ela não gosta, de se sentir vigiada, quando ela vai numa loja, ela não gosta, que o vendedor fique atrás dela, e ela se sentiu assim, dentro do museu, que aonde ela ia, aquele homem ia atrás dela, e ela disse pra ele o seguinte, olha meu senhor, eu não sou ladra, fica tranquilo, que eu não vou roubar nada, e ele só teria dado, um leve sorriso, teria se afastado dela, então, ela fez essa pequena reclamação, só que, o que que acontece, gente, a administração disse, mais uma vez, que eles não contratam atores, pra fazer esse tipo de encenação, e quando essas pessoas sabem, dessa resposta da administração, eles ficam totalmente assim, ué, então, quem que era, quem que eu vi, com quem que eu conversei, essas pessoas eram idênticas, as pessoas do quadro, então, muitos apontam, que na verdade, eram os espíritos, da Marquesa de Santos, e também, do seu esposo Tobias, algumas pessoas falam, que ele anda, junto com ela, também, na sacada, desse lugar, e que eles costumam flutuar, quem viu, gente, garante que é verdade, agora, são mistérios do tempo, então, se alguém também souber, de mais alguma coisa, a respeito do fantasma da Marquesa, deixa aqui, para mim, nos comentários, porque, ela também é muito vista, no cemitério da Consolação, que é onde, ela está enterrada, muitas pessoas falam, que ela já anda, ali, há vários anos, logo depois, da sua morte, ela já foi vista, andando, por entre, os túmulos, ali, muito pensativa, usando um véu escuro, então, ela também é vista, dentro desse cemitério, que por sinal, é considerado, bastante assombrado, O Palácio de São Cristóvão, também é conhecido, como, Passo Imperial de São Cristóvão, Passo de São Cristóvão, Palácio Real, ou Palácio Imperial, e está localizado, na Quinta da Boa Vista, no bairro Imperial de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, então, ele é conhecido, por todos esses nomes, Palácio de São Cristóvão, e Museu Nacional, gente, são o mesmo lugar, e foi lá, que a Imperatriz Leopoldina, então, acabou morrendo, O Museu Nacional, inclusive, ele acabou, infelizmente, pegando fogo, no dia 2 de setembro, de 2018, muita coisa foi perdida ali, coisas que não tem mais, como recuperar, só que ele está sendo restaurado, as obras finais, dessa restauração, estão previstas, para o ano de 2027, mas, pelo que eu entendi, a fachada, e os jardins, já foram restaurados, e esses locais, podem ser visitados, também, agora, dentro do prédio, provavelmente, não, então, assim, todos os relatos, que eu vou contar, para vocês agora, envolvendo o aparecimento, do espírito, da Imperatriz Leopoldina, aconteceu antes, desse incêndio, ocorrer, agora, se continuou acontecendo, depois que ela morreu, eu já não tenho, essa informação, se alguém souber, também, deixa aqui, para mim, nos comentários, esse local, ele guarda, tantos relatos, de avistamento, de coisas estranhas, que acontecem ali, que inclusive, até mesmo, pedido de transferência, de posto, de trabalho, aconteceu, e isso, é confirmado, por muitas pessoas, segundo, testemunhos dados, as aparições, eram sim, da Imperatriz Leopoldina, que se mostra, exatamente, como seus principais, retratos, e ela sempre, foi vista, da mesma forma, andando próxima, da escada, e muito triste, também, muitas pessoas, falam, que já viram, a Dona Leopoldina, parada na janela, olhando muito triste, para os jardins, e no exato momento, então, que essas pessoas, dizem, que essa aparição, está na janela, as cortinas, acabam esvoaçando, de uma forma, inexplicável, as pessoas, vão lá, ver se a janela, está aberta, e não tem nada aberto, não tem nenhuma corrente de ar, nenhum ventilador, e essas cortinas, acabam ali, flutuando, voando, de uma forma, muito bonita, mas ao mesmo tempo, assustadora, porque dizem, que as cortinas, ali, o tecido, acaba flutuando, ali, de uma forma, muito alta, então, as pessoas, sentem também, uma grande presença, sentem um sentimento, de tristeza, e associam, tudo isso, então, a ela, e assim, gente, a primeira pessoa, que disse, que viu, o espírito, né, da dona Leopoldina, foi quem? O próprio, Dom Pedro I, algum tempo, depois da morte dela, ele precisou, organizar um jantar, porque ele era, um político também, então, ele deu um jantar, que na verdade, não deixou de ser, uma grande festa, porque enfim, muitas pessoas, foram convidadas, ele teria, então, recebido, esses políticos, influentes da região, e o que aconteceu, dizem que ele não tinha, nem ido para o jantar ainda, ele passou, na frente da escada, e ele teria parado, ficado ali, uma espécie de transe, olhando para cima, as pessoas perguntaram, o que ele tinha, dizem que ele ficou, muito pálido, que ele acabou, ali, sentindo um mal estar, e que ele saiu, correndo, e foi para o quarto dele, ele não desceu, mais, para atender, aquelas pessoas, que estavam esperando por ele, as pessoas, de confiança dele, falaram que ele passou, a noite inteira chorando, ele só realmente dormiu, pelo cansaço, que ele ficou, muito assustado, e no dia seguinte, ele teria falado, que ele ficou daquele jeito, porque ele viu, a esposa dele, a dona Leopoldina, parada, no topo da escada, com um vestido claro, que ela gostava muito, de usar roupas claras, também, aqui no Brasil, sempre foi muito calor, então, ela usava, esses vestidos mais leves, com roupas muito claras, principalmente, o branco, e ela teria sido visto, dessa forma, chorando bastante, olhando para ele, então, ele falou, que ele não conseguiu mais, continuar naquele evento, e então, ele realmente, sempre afirmou, que ele viu a esposa dele, nesse local, um outro testemunho dado, foi o da historiadora, do Museu Nacional, e professora, da Universidade Federal, do Rio de Janeiro, Regina Dantas, ela afirmou, já ter visto o fantasma, da dona Leopoldina, isso no ano, de 1998, ela disse o seguinte, em uma entrevista, as pessoas tem medo, de andar pelo palácio, mas naquele dia, eu fui ao banheiro sozinha, e no trajeto de volta, eu vi um vulto, que parava, e ficava olhando para trás, com um vestido branco, aí eu acelerei, pois podia ser uma pessoa, quando virei uma curvinha, para continuar seguindo a mulher, ela desapareceu, no corredor comprido, corri de volta, para minha sala, e percebi, eu vi a Leopoldina, A Regina, ela também contou, que alguns anos atrás, um vigilante, chamado Eurico, trabalhava nesse local, ele fazia a rota ali, no caso, a vigilância noturna, então ele também andava, por entre o museu, no período da noite, porque pelo que eu entendi, tinha o vigia, que ficava na parte de fora, e o vigia, que ficava na parte de dentro, o seu Eurico, era quem ficava, na parte de dentro, ele sempre escutou, alguns barulhos estranhos, principalmente, vindo da escada, e do andar de cima, onde ele dizia, que uma máquina de escrever, dava a impressão, que estava sendo, batida ali por alguém, só que, o que que acontece, no andar de cima do museu, pelo que eu entendi, posso ter errado, pessoal, as luzes, não eram deixadas acesas, até para a conservação, das relíquias, que tinham ali, então, elas eram apagadas, e quando esse vigia, precisava fazer alguma vistoria, ele tinha que usar uma lanterna, ou seja, pessoal, para quem tem medo, isso piora muito a situação, então, ele acabou indo, com uma lanterna, porque teve uma noite, que ele disse, que o barulho estava muito alto, realmente, ele tinha sentido ali, um vento frio, tinha uma sensação, que tinha alguém andando, na parte de cima, então, ele pegou, respirou fundo, e foi até o andar de cima, ele disse que viu, então, a máquina de escrever, datilografando sozinha, a cortina estava esvoaçando, mesmo com a janela aberta, e ele disse, então, que provavelmente, aquele local, era assim, assombrado, ele já trabalhava ali, alguns anos, ele já sabia, que tinha esses ruídos estranhos, porém, daquela vez, foi diferente, porque ele viu, então, no outro dia, ele disse, que se eles não transferissem ele, para um outro local, ele não iria mais, poder trabalhar nessa empresa, ele acabou, então, sendo transferido, porque era um funcionário, mais antigo, era de confiança, e isso realmente aconteceu, e foi confirmado também, então, pela Regina, porque ela disse, que isso é verdade, que ele ficou com muito medo, e disse que ali, realmente, era um local assombrado, algumas pessoas falam também, que já foram empurradas, desse local, principalmente, ali na região da escada, algumas quedas, realmente, já aconteceram por ali, e tem gente, que associa isso mesmo, até ao Dom Pedro I, né, que tem aquela história, que ele teria empurrado, a Imperatriz, escada abaixo, que a princípio, aquilo ali não aconteceu, mas enfim, nunca se sabe, e algumas pessoas falam, que já viram a Imperatriz Leopoldina, também no topo da escada, após sofrerem essas quedas, então, isso é relacionado a ela, só que algumas pessoas, também falam, que acreditam, que o degrau, dessas escadas, tinha algum tipo, ali, de diferença, né, de nível, de um para o outro, e por causa disso, algumas pessoas, poderiam também, ficar com uma espécie, de tontura, por causa dos espelhos, que tinham próximos a escada, e isso poderia dar, alguma vertigem, e as pessoas, acabaram caindo, mas a gente não sabe, realmente, porque que essas quedas, aconteceram, mas, o que é estranho é, uma outra situação, também envolvendo o palácio, gente, a respeito, de um suposto, ali, avistamento, do Dom João VI, que era o pai, do Dom Pedro I, porque tem uma sala, que era considerada, a preferida dele, tem um lustre, muito bonito, bem grande, nessa sala, esse lustre, ele é muito pesado, então, não é qualquer ventinho, né, que vai conseguir, balançar, esse lustre, porque ele é muito lindo mesmo, só que, muitas pessoas falam, que do nada, esse lustre, começa a balançar, sozinho, e passos, também, são escutados, então, é associado, ao Dom João VI, que era muito apegado, nessa sala, o Dom Pedro I, e o Dom Pedro II, gente, eu não consegui, nenhum relato, muito concreto, de avistamento, né, de possíveis fantasmas, então, se alguém souber, também, deixa aqui, para mim, nos comentários. Uma das muitas histórias, a respeito de Dom Pedro I, envolve um túnel secreto, que ligaria o palácio, de São Cristóvão, até o solar da Marquesa de Santos, essa história, gente, é considerada uma lenda, mas, há quem diga, moradores próximos, dizem que isso tudo, é verdade, que esse túnel existe, que ainda está lá, está escondido, né, pela ação do tempo, mas que ele está lá, em algum lugar. Esse túnel, na verdade, ele começou a ser cogitado, né, que existiria, na década de 1970, quando, após uma restauração, na casa da Marquesa, descobriu-se, então, um alçapão, que dava acesso a um espaço, por onde podia passar, tranquilamente, uma carruagem, mas, para alguns historiadores, isso não tem nada a ver, seria apenas, uma saída de emergência, digamos assim, mas, que realmente, né, foi encontrada uma passagem, na casa da Marquesa, uma passagem subterrânea, secreta, e também no palácio, né, nacional, então, pode ser que essa história, tenha tido, sim, algum fundo de verdade, mas, não posso afirmar para vocês. em 2016, uma postagem, feita no Facebook, disse, que um morador da região, chamado Senhor Irã, e que na época, tinha 71 anos, disse o seguinte, em uma entrevista, isso, não é história, não, todo mundo sabe, tem um túnel, que passa aqui embaixo, que vai do museu, até a casa da Marquesa, é o túnel, que o Dom Pedro usava, para fugir, para a casa da amante, à noite, isso, deu até no jornal, essa história, também foi contada, gente, por uma outra, moradora da região, chamada Marilena Bacelar, tá, e ela disse, que realmente, esse túnel, existia, assim, que os pais dela, já contavam essa história, então, fica aí, esse túnel existe, não existe, eu também fiquei, bastante curiosa, para saber, se ele realmente, existiu de fato, e se ele ligava, então, Dom Pedro, à Marquesa de Santos, então, assim, gente, é um local, onde tem muitos avistamentos, tem vários relatos, ali no Facebook mesmo, pessoas que dizem, que já trabalharam, ali no museu, que escutavam barulhos, escutavam choros, tem pessoas que dizem, que sombras, costumavam passar pelos jardins, inclusive, espíritos de padre, também, padres, né, já teriam sido avistados, por ali, e que até hoje, então, o espírito da Leopoldina, ainda vaga, por esse local, ou ainda, né, ou depois do incêndio, não sei, porque, essas histórias, elas são contadas, antes do incêndio, até uma, tem uma história ali, que eu achei, até uma grande bobagem, né, que ela teria, o espírito dela, teria causado, o incêndio, nesse local, eu realmente, não acredito nisso, né, que ela teria feito, uma coisa dessas, mas, enfim, a gente não sabe, tem muitos mistérios, entre o céu e a terra, mas era uma pessoa, muito bondosa, tinha bastante amor, no coração, perdoou o Dom Pedro, antes da morte dela, parece que ela escreveu, uma carta, dizendo que ela, perdoava ele, por todas as traições, e que um dia, eles iriam se encontrar, no céu, então, era uma pessoa, muito bondosa, para que o espírito, depois ficasse, com essa revolta toda, mas, enfim, gente, então, esse foi o nosso vídeo, de hoje, ficou um pouquinho longo mesmo, tá, mas, são histórias, né, do nosso Brasil, acho muito interessante, falar sobre isso também, teve coisas aqui, que eu não sabia, e mais tarde, também, pretendo fazer, sobre, um vídeo, né, sobre, a Marquesa de Santos, porque eu achei a história dela, bastante interessante também, eu espero que vocês, tenham gostado, tem muitos relatos ainda, que eu poderia ter passado aqui, mas aí, o vídeo, iria ficar muito longo, demoraria ali, cerca de duas horas, para a gente falar sobre tudo, tá bom, gente, então, um beijo grande, até a próxima história, tchau, tchau. Tchau,